Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu estou no Shopping Carioca, que fica aqui em Vicente de Carvalho, no Rio de Janeiro. E vou gravar aqui na Casa Lazer. É uma loja que eu amo, eu sempre venho gravar aqui e sempre venho ver as novidades pra vocês. Então vamos lá comigo conferir as novidades da loja. Bom, antes de ir lá na loja, eu queria convidar você, que ainda não é inscrito aqui no canal, a se inscrever pra você não perder os próximos vídeos. Eu faço muitos achadinhos aqui e com certeza você vai gostar, tá bom? Então se inscreve aí no canal, tá bom? Gente, bem na entrada, já tem aqui uns itens em promoção. Porta, papel, toalha, R$4,99 o Wesley passando ali. E joguinho de pratos, olha. Seis pratos azuis, Duralex, por R$40,00. Xicrinha também, ó. Duas xícaras, por R$14,99. E talheres de R$30,00, com 24 peças. Tem de várias cores, ó. Tem preto, verde, vermelho e branco. Travesseiro em microfibra, R$19,99. Olha a promoção de manta, R$50,00. Ela é... acho que é tamanho casal. Só tem uma lisa, o resto é tudo estampado, mas deve ter mais pra lá. Tem uns espelhos aqui também, ó. Espelhinho de mesa, R$26,99. Esse aqui. E tem esse daqui, eu achei muito legal. Esse daqui, ó. Ele tem uma luzinha pra você acender. Achei muito legal. Ele é de, tá? R$45,00, R$199,90. Olha, os bols de inox eu acho muito lindos. São bem bonitos, né? R$9,99 esse daqui. Ele tem... 20 centímetros. Esse outro maior aqui, R$24,99. Ele tem... R$26,00. Tá? Esse aqui. Ele é fosco do lado de fora. Bem bonito. Gente, os itens de preto e branco, né? São lindos. Tem escorredor. Esses escorredores, ó. Tem de bolinha e tem listra. Tem de triângulos. R$16,99. Tem esse daqui. Que são pra pegar, né? As coisas do forno. A luva. R$16,99. Ele tá num tecido diferente. Eu tenho um, mas é um tecido mais grosso, sabe? Esse daqui é mais fino um pouco. Acho que ele é melhor de lavar. E descanso de panela, R$4,99. Eu amei esse escorredor. Achei ele muito legal. Ele é preto fosco. Ele é de você apoiar em cima da pia, sabe? Aí as coisas já escorrem pra dentro da pia. Achei isso bem legal. Mas ele tá sem preço aqui. Vou ver se eu acho em algum lugar. Aí aqui, ó. Tem dois lugares pra botar copo e prato. Aqui, ó. A esponja e a bucha. Ou o que você quiser. E tem ganchos pra pendurar coisas. E por último, um lugarzinho pra botar aqui os talheres. Achei ótimo ele. Bem bonitinho, né? Aqui o Wesley achou o preço. Estava na minha cara e eu não vi. Esse escorredor é R$399,90. R$400,00, né? Olha, eu gostei muito desse porta-temperos. Ele é de bambu com inox. Achei muito bonita essa combinação do bambu com inox. Não imaginava que ia ficar bonito assim. Aí ele tá aqui, ó. Tem 13 temperos. Lugar pra 13 temperos. E ele é R$199,90. E aí tem aqui o que é todo de inox. Não tem bambu em cima, né? Ele tá R$130,00. E o Rose Gold R$160,00. O Rose Gold é redondo. Olha só isso daqui que legal. Isso daqui é muito coisa de Pinterest, né? Muito legal. Você coloca aqui o feijão, o milho, o que você quiser. E pra tirar é só apertar o botão. Que ele sai aqui embaixo. Olha como que fica. Achei muito legal isso daqui. Nunca tinha visto vendendo assim físico, né? Só na internet. É R$40,00 cada um. E tem esse daqui que é maior. Tá vendo? Esse é mais comprido. Aí você pode combinar eles na sua dispensa. R$50,00 o maior. Achei muito legal. E aí tem os potes herméticos também. Pra organizar aí os armários. R$20,00 esse daqui de um litro. Tem esse de R$16,99 de R$750,00. E de R$550,00, R$15,00. Olha isso daqui. Eu nunca tinha visto. Tábua pra pão. De bambu. Bem bonito, né? R$60,00. Olha só essa prensa francesa. Que linda. Pra fazer café. Isso daqui, gente. Pra quem não conhece. Você coloca o pó de café no fundo. Aí você coloca a água fervendo. E aí você vai descer isso daqui, ó. Você põe. Depois você tampa. E desce isso daqui devagar. Aí o café fica todo aqui em cima. E o pó prensado aqui embaixo. Fica bem bonito, né? Pra fazer o café. Nunca provei. Tenho vontade de comprar uma pra provar mais pra frente. Tá R$60,00. Eu achei que ela é muito bonita esse rose gold, né? Bem lindo. E também tem aqui a chaleira de vidro. Que no caso aqui tá quebrada. Alguém já derrubou. Tá R$70,00. Deixa eu olhar atrás rapidinho. Se pode ir no fogo, tá? E já volto. Olha, no... Na caixa não tá falando nada se pode ou se não pode. Então, eu acho que não pode, né? Que se pudesse avisaria. Acho que não pode. Mas, também não tenho certeza. Se você tem alguma dessa, diz aí. Se a sua pode ir no fogo. Se é dessa mesma marca aqui, ó. Se a sua for dessa mesma marca, deixa aqui nos comentários pra gente saber se essa daqui pode ir ao fogo, tá? Olha, tem a cafeteira italiana igual a minha aqui. Igualzinha. R$70,00. Pra seis xícaras de café. Tem essa daqui de ferentona, ó. Ela é redondinha embaixo. Também tá R$70,00. Também faz seis xícaras. E tem a comunzona aqui. Que é de alumínio. R$70,00 também. Esse serve nove xícaras. Tá bom? Olha isso. Que coisa linda. É tudo de vidro, tá? É o porta-filtro de vidro. Nossa, tô apaixonada. Queria pra mim. Mas eu já tenho dois negócios desses de porta-filtro, né? Se eu levar um desse, o Wesley vai reclamar. Ele vem, ó. O kit. Esse com esse, tá? O bule com porta-filtro tá aqui embaixo. Ele tá R$119,90. Suporte com jarro. Tá bom? Muito lindo, né? Gente, aqui tem a centrífuga pra salada. E esse daqui não tem cabo. Ele ocupa menos espaço por causa do cabo. Aquele cabo ocupa um espaço, né? No armário. O meu é menorzinho. Então tudo eu tenho que secar de duas ou três vezes. Esse daqui é bem grande. Quatro litros e meio. Aí dá mais coisa, né? O meu sempre tem que secar mais de uma vez. Olha, gente. Isso daqui é bem legal. Bem útil pra organizar o armário. É pra você colocar a xícara. Você prende na prateleira. Assim, na verdade. E os ganchinhos você pendura as xícaras. Tem preto e tem branco. Ó, tem branco aqui. É R$24,99. Cada um. Tem esse outro modelo aqui também de suporte pra xícaras. Que aí tem dois andares pra você pendurar. Pra você colocar coisa. E aqui pra pendurar. Esse já é R$50,00. Também tem preto e tem branco. Também tem aquele de prateleira, ó. Rosé Gold. R$25,00. Pessoal, teve alguém em algum vídeo aí. Acho que foi no vídeo do Amigão. Vocês pediram pra eu mostrar cabides. Então vou mostrar alguns aqui. Os de madeira, ó. Conjunto de... Três de madeira por R$16,99. Ele tem aqui a partezinha pra prender a roupa, né? Pra ela não ficar caindo. Tem vários, ó. Tudo de madeira. Tem os de veludo. Que é conjunto com três cabides por R$11,99. Eu, particularmente, amo esses cabides de veludo. Porque a roupa não cai, gente. Não cai mesmo. E aqui só tem vermelho, preto, esse beijinho. Tem um conjunto de pink. E o resto é tudo preto. A maioria que tem é preto. Os meus são pretos. Eu amo. Tem esses também aqui. De ferro. Aramado, né? R$19,99. Esse daqui já vem em dez cabides. Tá? Mas ele não... Tá vendo que ele não tem aqui a bordinha pra segurar a roupa? Provavelmente deve ficar caindo. Tem de plástico. De plástico aqui. Três por R$6,99. Tem roxo, transparente, rosa. E só. Tem uns outros aqui. De R$11,99. Esse daqui, ó. Já não cai a roupa. Tá vendo? Ele tem uma borrachinha. E ainda tem essa cavidade aqui pra roupa segurar. R$11,99. Tem cinza também. Tem preto. E... É. Essas são as cores. E tem aqui os mais comuns de R$3,99. Bem baratinho. De plástico. Três cabides por R$3,99. Tem roxo, azul, verde. Os pretos são R$4,99. Do mesmo material. Olha. Esses cabides aqui são bem interessantes também. Cabe bastante coisa no meio. Tá? Ele é firme. Eu tava fazendo assim pra ver se ele era firme. Ele é. Tem aqui vários espaços pra pendurar várias coisas. Dá pra botar cinco peças. Tem marrom e branco. Eu amei esses cestinhos aqui, ó. Com a tampinha de granulite. Achei super fofos. Esse pequenininho aqui. De 23 centímetros. 33 por 23. R$21,99. E esses daqui. R$29,99. O maior, tá? O maior é R$29,99. Tem esses cestos. Olha que lindo esse cesto. Esse daqui. R$49,99. O redondinho. Que não tem esse arame. De suporte. É R$39,99. E tem o pequenininho. Que é assim, ó. De porta-treco. R$19,99. Eu tenho esses adesivos. Achei bem bonitinho. É R$12,00. É R$12 adesivos por R$4,99. Tem os potinhos também, ó. Lindos. Com tampinha de madeira. R$24,99. São de acrílico. E essas latas aqui. São novas. Eu não conhecia. E ela é pesada, hein. Essa tampa dela é pesada. Achei bem bonita. Ela tem preta. E tem branca. Ela tá R$44,99. Gente, vocês também me pediram pra eu mostrar jogo de panela. Só que aqui só tem alguns. Não tem muitos. E nem marcas muito famosas também, tá? Só tem essas aqui. Eu vou mostrar o que tem. Essas daqui, ó. R$19,99. Cinco peças de caçarola. Corona craqueada. Que são essas daqui, ó. Tá? Essa daqui. E essa daqui. Dentro elas são alumínio, né? Acho que isso é alumínio. R$199,90. Tem essas daqui que são de teflon. Essas daqui são R$99,90. Quatro panelas. Quatro peças. Essas quatro aqui. A marca dela é marca Rock. Eu não conheço. E aqui tem as panelas. Três caçarolas. São essas três aqui por R$80,00. Tá? Tem vermelho, preto. E tem de alumínio. A de alumínio é R$69,90. Tá? Três panelas. E esse jogo aqui maior. R$109,90. Olha, tem esse jogo aqui que eu achei bem bonito também. Olha como que ela é por dentro. Esse jogo aqui é R$99,00. Não, gente. A caçarola, só a caçarola, é R$99,00. Essa leiteira aqui é R$44,99. E as outras não tem preço. Essa caçarola é R$99,00. Eu achei que era o jogo. Não é o jogo, tá? Olha, gente. Essa folha decorativa é bem bonita, né? R$29,99. Tem dourada e rosé gold. Gente, olha que fofura esses gatinhos fazendo yoga. Tem cachorrinho também. Muito fofo. Achei muito fofinho. Tem preto e tem branco. É R$34,99. Tá bom? Olha, gente. Isso daqui é novo. Eu não conhecia. É um suporte pra você botar a planta pendurada. Vem dois, tá? Por R$89,90. E aí tem esses daqui de R$199,00. Que são assim, né? Na verdade, aqueles ali tem lugar pra quatro plantas. Esse daqui só de duas. Não tem preço aqui. Olha que fofinho esse mini puff. R$80,00. Muito fofo esse de grid. Eu amei. Gostei desse também. Olha só que bonitinho esse bowl. Eu que fiz. R$40,00. O vidro dele é bem grossinho, tá? Não é vidro muito fino, não. E também tem esse daqui pra colocar uns biscoitinhos. Alguém me belisca. R$70,00 esse. E... Meu malvado favorito. Não entendi essa frase. Por que que tá escrito aqui, né? Mas tá bom. R$99,90. E tem também aquela garrafa ali que é bem bonita. Hidrate. Bem bonita ela, né? Deixa eu ver aqui o preço. O preço dela é R$99,90. Eu amei. Eu já tinha visto ali numa prateleira. E agora eu vi aqui pra comprar. Essa jarra. Muito linda. Não dá pra ver direito aí. Olha como ela é. Achei ela muito bonita. Bem... Minimalista, né? Sei lá. R$70,00 ela. Jarro pra botar flor. Furta cor. Muito lindo ele. R$70,00 também. Aqui tem umas canecas bem chiques. R$60,00. Ó. Essa daqui. R$60,00 também. Good morning. Bom dia. Olha como que ela é. Achei ela linda. Tem com detalhes em preto e tem com detalhes brancos. Tem essa canequinha também. Tá cheio de novidade aqui, gente. Essas coisas eu não conhecia. Essa canequinha tá R$20,00. Olha esse enfeite aqui pra botar uma plantinha dentro. É bem bonitinho também. Ou então uma vela. Nossa. Uma vela que fica perfeita. R$30,00. Olha esse vasinho que lindo. R$40,00. Olha, gente. Agora tem macramê aqui na Casa de Lazer. Tá R$60,00. Viu? Bem bonito. E tem um mini macramê. Muito fofo. Mini macramê. Esse daqui tá R$25,00. Olha, tem uns cestos organizadores aqui, bem bonitos, de palha, bem lindos. Tem cinza, cor de palha, marrom. E esse palha mais escuro. R$40,00 esse tamanho aqui, ó. E R$50,00 esse aqui é um pouco maior. Olha só, gente. Capas de almofada aqui. Estão R$14,99. Olha que fofo. Com carinho. Te amo. Pra dar pra mamãe aí. Já passou o dia das mães, né? Dia das mães é todo dia. R$15,00. Aliás, teu colo e meu abrigo. Ai, que fofo. Tem ali embaixo a amor. Que é essa daqui. E aqui tem mais umas, hein? Olha essa, que legal. Amor gera amor. Nossa, amei essa daqui. R$11,99. Essa dele também é R$11,99, tá? Eu amei essa daqui, que fica senhor e senhora, né? Tem gratidão. Então, tem que achar a outra. Coração, chevron. Eu achei essa fofa também. Essas rosinhas eu já conhecia. R$11,99 também. Aqui tem as felpudinhas de veludinho. Essas daqui são R$19,99. Tem esse outro modelinho também. Olha ela no branco. Que linda. Muito bonita. R$20,00. Tem umas capas de almofada aqui bem chiques. Mais, mas também são mais caras, tá? Elas são R$40,00, mas o tecido delas é bem mais grossinho. E essa estampa tá linda. Eu amo essas estampas assim, abstratas, sabe? Muito bonitas. Olha essa cor. Que linda. Amei. R$40,00 todas elas. Costela de Adão. Folhagem, ó. R$40,00. E tem essas outras aqui, abstratas também. Mais geométricas. Eu gostei muito dessa roupa de cama aqui. Essa colcha branca. Vocês sabem que eu gosto de um branco, né? Achei linda. Ela tem... Deixa eu mostrar mais o detalhe dela. São quadradinhos, tá? O bordado dela é quadradinhos. E vem com porta-travesseiro também. Três peças. Tamanho casal. Tá R$130,00. R$129,99. Tem também umas toalhas aqui. Olha que linda essa rosinha. R$14,99. E tem aqui nessa cor também. Bem bonitas. Essas são de rosto, tá? A de banho é R$37,99. Olha, gente. A almofadinha de nó, R$40,00. Tem preta, rosa, cinza. Aquele outro tom de rosa. Amarelo. E tem uma aqui, ó. Aquele branquinho meio amarelado. Sabe? Meio marfim. R$40,00. Gente, essa daqui é a colcha que eu gostei. Eu nem tinha visto que era a mesma. Bem bonita, né? Um desenhozinho. Não é bem desenho, né? Um bordadinho, uma costura quadradinha. Bem linda. Gente, olha que fofo. Esse copinho de coração com a bordinha dourada. Achei ele fofo demais. Muito lindo. Tá R$70,00. É o jogo, tá? O jogo não tem aqui. Mas deve ser R$6,00. Provavelmente é o jogo com R$6,00. Gente, o marido hoje veio fazer achadinho comigo. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo. Dá um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.